Gomes de Oliveira Galego, cada vez mais brilhante, cada vez mais, como é que eu posso dizer, emoldurado por aqueles que o admiram, cercado por aqueles que os respeitam. Cercado de amigos e de traíras também. Não, traíras não. Isso é bom. Vamos lá. Mas é o seguinte, deixa eu mandar logo um alô pra dona Elzita, ela aquela que tava achando bonita ali na redação. Ela mora na rua 24 de janeiro, na Macau. Bom abraço, minha amiga. É a vingança dele, né? É, não. Deixa eu mostrar uma matéria, é o seguinte. Ela não lhe achou bonito também, não? Não, ela me achou mais ou menos. Na vermelha, ali no pessoal caminho, já já, mas deixa eu só explicar aqui, porque essa matéria foi feita e o problema foi resolvido, é isso que eu quero dizer. Vamos pra manchete agora. Oxe. A manchete do dia. Você não quer falar e não falou? Quer falar depois? Não, a manchete eu vou colocar, eu tô só explicando aqui, porque a pessoa me perguntou se o problema foi resolvido. Me perguntou quando eu cheguei aqui na televisão. Certo. Graças a Deus, foi daqui a pouco que eu mostro a matéria. Ah, você vai mostrar a matéria sobre a solução do problema. Exatamente. Que é no bairro. Se o Davi puder colocar o antes, eu não sei se avisaram pro rapaz aí, seria de bom ouvido, mas se não colocou, o problema foi resolvido, é o que? Mas já estão jogando lixo lá, já estão jogando lixo, eu tô sabendo e vou denunciar já já. Bora pra manchete do dia agora. Aí está o nosso editor-chefe, Gomes Oliveira Galego, mandando a gente ir pra manchete do dia. Vamos à manchete, vamos à manchete. Cartilha, compara gordo a um botijão de gás. Coitado, está revoltado. O cara é que é gordo é porque passa bem, come muito, rapaz. Ó, esse daqui foi polêmico, por que foi polêmico isso aqui? Porque isso aqui é uma cartilha com o objetivo de informar as pessoas a respeito dos bons hábitos alimentares. Então a cartilha foi distribuída na cidade de São José dos Campos, São Paulo, pra ser um informativo. Mas o que é que acontecia? Acabava estimulando o bullying. E aí aqui está o exemplo. É uma garotinha que é gordinha, né, que na ilustração seria gordinha, e ela disse assim, é verdade, virei um botijão, como numa espécie... Eu entendi, eu entendi. É como se você me chamasse de botijão de gás. Certo, mas não vou chamar não. Rapaz, esse negócio de bullying é de gente que não tem noção, de gente irresponsável. Eu então pergunto a você, essa cartilha está certa, está errada ou não tem nada a ver? Não, no sentido de estimular uma alimentação correta, está certa. Não tem nada de errado. Se o cara me chamar, ei, gordão, valeu, cara. Valeu, como muito, além do normal, acho que estou errado. Agora, esse negócio de bullying é coisa de imbecil, rapaz. É coisa de imbecil, minha neta é gordinha, qual o problema? Não, mas aqui... Não, eu estou entendendo, meu amigo velho, eu vou dizer, eu não sou tapado. Eu ralei de estonete às vezes. Eu não sou burro. Eu estou entendendo. Se eu deixo eu explicar, eu estou entendendo que aqui é para incentivar as pessoas com hábitos alimentares saudáveis. Isso. Qual o problema? Mas o problema é que eles utilizaram um apelido pejorativo como uma forma de ilustrar o resultado de um hábito não saudável. É, aí está certo, porque eu me lembrei que o avião estava jogando a colar, o cara me chamou de gordão, não deu nem o passo para ele mais. É uma coisa, eu dizia assim, Galego... É chato. Olha, veja só, é uma coisa eu dizer para você educadamente. Galego, preocupe-se com sua alimentação, o senhor está acima do peso, o senhor está pesando mais do que o que deveria, o senhor está com acúmulo de gordura na região abdominal... Não, você quer me chamar de botinhão de gás? Não, aí uma coisa é eu dizer isso. Galego, essa gordura que se acumula na barriga geralmente leva ao infarto, você pode morrer isso também. Ah, vai lá, rapaz. Uma coisa é eu fazer alerta... Aqui, qual o problema aqui, olha aí? Qual o problema? Espera, eu estou dando um exemplo, eu estou dando um exemplo. Você está me infartando já. Não, não, eu estou não. Uma coisa é eu dar... Galego, não praga em mim direito. Espera aí, não, é isso não. Uma coisa é eu dizer isto, com educação, né? Valeu, você pode morrer e tal. Outra coisa... Você pode morrer, você não está sendo lutado comigo. Outra coisa é eu dizer assim, e botijão de gás, e rolha de poço, e baleia. Aí, se eu não me preocupar, você vai deixar de me chamar. É só eu não me preocupar, você... E baleia, eu não dou atenção, você não chama mais. Qual é o problema? É isso que você está dizendo, a cartilha não deveria ter feito isso, porque estimula... Estimula o imbecil, rapaz, estimula o imbecil. Eu nunca chamei ninguém de gordão, de botijão de gás. Eu respeito todas as pessoas, porque isso é uma situação ruim para ele mesmo. Mas o cara não pode se pedir de deboche por causa disso não. Exatamente. Isso aí é coisa de imbecil. É isso. É imbecil o cara desse. Muito bem. Então você é contra a cartilha? Hein? Você é contra a cartilha? Sou contra e temos de tratar a coisa com deboche. Com deboche, isso. Coisa pijolada. Por exemplo, no Jô Cezana. Ei, gomo de laranja. Eu nem me zangava. Gomo de laranja? É. Porque meu nome é José Gomes. Aí tinha um imbecil que me chamava. Ah, gomo de laranja. Aí deixou... Não me chamava na rua, não. Aí eu não me zangava, não. O cara deixava de mão. Deixava de mão, rapaz. Gomo de laranja. É. Acula, tem uma pessoa acolá, que mora ali, que chama de... É... Gordinho Gostoso. Também não me zango. E nem quero que me chame. Mas não vou me zangar com isso. Não vou me zangar. Hein? Não. Muito bem. Então vamos, vamos então fazer... Vai ser solé. O que é que a gente faça, um inquérito? Qual o apelido é mais desrespeitoso? Gomo de laranja ou Gordinho Gostoso? Você vai mandando a sua mensagem pra nós. 99040322. E vamos então para a nossa reportagem de hoje. Caro Gomes. Mostra a matéria, né, Costa? Bem, gente. Eu estou aqui na rua 13 de mar. Eu fiz uma matéria semana passada mostrando o lixão. O lixão que era isso aqui. A prefeitura mandou limpar. Tá bonitinha aqui a avenida. Mas eu vou mostrar pra você como o povo não tem jeito. O trabalho foi feito. O Davi vai mostrar o antes. Rua 13 de maio completamente abandonada. Muito lixo. Então daqui a pouco vai virar transbordo. Porque o cara acha que pode jogar lixo aqui. E de maneira irresponsável ele vai jogando lixo. Vai jogando lixo. E as doenças estão aí espalhadas. Aqui já tem garrafa quebrada. Agora, o que me irrita, rapaz. O que me deixa perda a vida. É o cara pegar e colocar lixo aqui, rapaz. Pelo amor de Deus. Olha aqui. Isso aqui é lixo, olha. Tem chinelo. Viu? Aqui não é um local pra isso aí. Então aí fica difícil pra gente pedir ao poder público pra limpar isso aqui. Isso aqui é uma vergonha. Não sei quem foi esse maluco que jogou isso aí. Porque não é transbordo. Aqui tem mais um pacotezinho e por aí vai. Começa com um pacotezinho. Depois as pessoas começam a jogar lixo aqui. Olha isso aqui. Olha aí. Como é que pode um negócio desse? Muito obrigado pela buzina, meu amigo. Fica complicado você conviver com a irresponsabilidade. O serviço foi feito, te mostrou a matéria, atendendo a pedidos aqui. E a prefeitura resolveu tudo o que a gente queria. Limpôs isso aqui. Mas, infelizmente, a irresponsabilidade canteia quando o cidadão pega o diabo desse lixo bem aqui e joga num lugar inadequado. Fica aí o nosso recado e a certeza de que não tem jeito. A certeza de que tem jeito, sim. Não, mas tem jeito quando você quer. O saudão do senador João Lombo dizia o Piauí tem jeito. Tem, mas ninguém quer resolver os problemas do Piauí. Aí o problema do lixo aí, que o rapaz me questionou aqui, bota o lixo na porta de casa, porque você colocando aí, incentiva o carrocero irresponsável, joga lixo aí também. Aí vira transbordo. Eu não sou burro, rapaz. Eu conheço as coisas. O serviço foi bem feito, mas já começaram a botar. Bota o lixo na porta, rapaz. Por que jogar o lixo aí? Aí passa o cara, rebola lá, daqui a pouco vira transbordo. Isso chama-se irresponsabilidade. Olha, outra coisa também. O repórter tá fazendo a reportagem lá, tá gravando. Aí vem uma pessoa e atrapalha buzinando o galento. Muito obrigado pela buzina, meu amigo. Rapaz, olha, fica a dica aqui, hein? Muito obrigado pela buzina, meu amigo. Não façam isso. Não bota mais não, tá bom. Quando vocês... Eu acho que o papo de educação eu tô trabalhando. Não faço mais isso. Não tá atrapalhando a buzina. Aí, tá vendo? Tá bom, rapaz. Até com a galera... A não ser... A não ser, eu não sei, né? Era alguma mulher ali paquerando? Não sei, né? Porque às vezes o buzina... Mas, rapaz, esse negócio aí já tá complicando a minha vida.